Salve, salve, minha tropa! Como que vocês estão? Começando mais um vídeozinho aqui no canal, certo? Rapaziada, o vídeozinho de hoje é o parado é o seguinte, mano. Vou tá mostrando pra vocês aí uma baiquinha rosa, certo? A baiquinha que eu tô montando. Se pá, que essa baiquinha vai tá indo aí uma ação aqui pra vocês que eu vou tá fazendo aqui no canal, mano. Mais pra frente eu vou contar mais sobre essa ação. Tô gravando tanto vídeo, tropa, que eu tô até meio perdido. Se eu já contei ou se eu não contei, mas eu acho que ainda não, mano. Mas ela vai tá indo uma açãozinha aí, pelúcia pra vocês. Vocês vão gostar bastante dessa ação. Demorou, tropa? E a parada do vídeozinho de hoje é o seguinte, mano. Essa baiquinha eu não mostrei muito aí não, os passo a passo dela, tá ligado? Peguei, tava muito nas correrias, já montei ela. Ela tá quase pronta, tá ligado? O motor já tá no quadro, o motor já foi revisado, já fiz todo o trampo de pintura, as rodas já tá montada, tudo, tropa, tudo, tudo, tudo. Só tô esperando chegar um trampinho aí, que eu mandei lá pros parceiros lá fazer pra mim. Só tô aguardando chegar aqui pra mim, pra mim poder estar no andamento e finalizar nessa nave, certo? Então no mais um vídeozinho de hoje vai ser esse, vou tá dando uma mostradinha aí no projeto pra vocês. E tá ligado, tropa? Já chega deixando aquele likezão pra fortalecer nós, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Primeiro link aqui na descrição, vou tá deixando o link da açãozinha, da chumbinho, demorou? Então corre lá fazer sua fézinha, na data atual aqui, tropa, já tá aí, ó, já passa muito 50%, então corre lá, faz sua fézinha e é macho. Na data atual que eu tô gravando o vídeo, tá? Não é a data que ele vai sair, porque ele vai sair aí eu acho umas... Daqui umas duas semanas do que eu tô gravando, tropa, tem bastante vídeo adiantado pra vocês, tamo com muito trampo aqui. Então é macho, vamos que vamos, tropinha, acompanha. Aí, minha tropa, dá só uma olhada na biquinha, certo? Que tamo montando, suspensãozinha aí, mano, ó, frente H, passamos frente H na bicha. Os freiozinhos de alumínio aí, padrão, que vocês conhecem? Esse quadrozinho rosa aí, mano, ficou uns dias parados aqui que eu tava montando umas outras bikes e olha só a sujeira que ela tá, mano, depois não é preciso dar um lavão nela, urgente, dá só uma olhada. Nossa, você é louco. Olha a sujeira que tá o bagulho, tropa. Depois nós até precisamos dar uma lavada nela, se ela estiver mais ou menos no jeito e estiver só esperando o motorzinho, já vamos tacar ali aquele lavão nela. Mas pega a visão, o biquinha tá ficando filé, tropa. Montando ela aí, ó, rosinha, com os detalhes em cromado e também os detalhezinhos em branco, mano. A par de roda dela aí fiz os VMAX brancos, até mostrei lá no Instagram. Por isso que é muito importante vocês acompanhar nós lá, hein, tropa. Mano, o biquinha tá satíssimo, a freiozinha no pé também, já coloquei já logo com o adesivinho rosa pra combinar. E aqui, tropa, tá o motorzinho dela, tá ligado, mano? Ó, fiz a pintura do esticadorzinho. Pintei de preto, certo? Pra combinar ali também com a suspensão dela, né? A suspensão que é preta. Motorzinho aqui também, também combinar com os detalhes do motor, né, tropinha? E a coroa também, eu pintei de preto. Vocês vão ver que eu já vou mostrar pra vocês a roda da nave, como que tá. Tá aí o motorzinho dela. Vou tá colando os adesivos agora, tropa, ó. Até separei eles aqui e separei os adesivos, vou tá lixando ali, tá ligado? Pra poder colar e invernizar eles. O motorzinho tá aqui, parceiro fez aquele polimento, deu atenção pra nós. Tá aí espelho, depois só tem que dar aquela lavadona. Os detalhezinhos aqui também, tudo pintadinho de preto, ó. As chapinhas. Aqui desse outro lado aqui, tá sem a tampinha, tá ligado? A tampinha tá aqui, vou tá lixando ali pra poder colar o adesivo. E é isso, minha tropa. De resto, mano, tem muita coisa não. O pitezinho tá ali, tá ligado? Carburadorzinho também, mano. Pega a visão. Polidinho, tá ligado? Do jeitinho que nós votamos. Uba também, polidinha já, montadinho já aqui. O bagulho já tá... No jeito, tropa. Padrãozinho aqui já no motor. Vou tá finalizando de lixar essas tampinhas, colar os adesivos. Já já eu voltei pra tá mostrando pra vocês aí o resultado dela envernizadinha, tropa. Então, enquanto isso, vou ali mostrar pra vocês o par de roda da nave, do jeito que ficou. Aí, minha tropa, dá só um olhado tanto que ficou bonito, mano. Esse joguinho de roda aí. Ainda vai tá colocando na baiquinha rosa, mano. Pega a sua visão. Monta amanhã o Zemakizão branco, certo? Que eu falei pra vocês. Pintei a coroa. Eu mosquei, tropa. Devia ter colocado, mano, uns adesivos de rá, rá, rá aqui. E ter envernizado ela. Mas agora o Binzão já alinhou ela, tá ligado, mano? Já alinhou ela, ela já tá alinhadinha. Então, nem vira desmontar, né, mano? Alinhamento ficou como... Daquele jeito, então nem vira desmontar. Tropa, e eu, mano, particularmente, falando pra vocês. Essa daqui, mano, é o jogo de VMAX. Os adesivos, mano. O que eu acho mais lindo de todos. Pega a visão que roda bonita, mano. Ainda mais que esse pneuzinho de faixa branca, balão. Você é louco? Com o busão também, ó, de rolamento. Rolamentinha amarelinho, ornando com os adesivos. Mano, essa roda é a que eu monto que fica mais pelúcia, mano. Na minha opinião, é a que eu acho que fica mais louca na bicicleta, mano. Fica muito bonita. Eu gosto demais dessa roda, mano. Demais, demais, demais. Imagina uma roda dessa, de frear disco, mano. Montada na bicicleta. Que bagulho lindo que deve ficar. O cubuzão de mobilete aí já pinta o cubo de preto. Nossa, cê é louco, tropa. O bagulho aí deve ficar bonito demais, mano. Mas é isso, tropinha. Roda é essa, tá ligado? Tá finalizado. Eu usava os V-Max aí, mano, ó. Um cubuzinho de rolamento. Rayação, zona grossa. Do jeito que cês conhecem, no padrão. Pneuzão aí, ó. Da Kenda. Certo? Câmera zona também. Câmera de ar da Kenda. Marca top aí pra tá utilizando. E é isso. Essa daqui também tem as rodas da nave aí. Já tá pronta. Então agora, vou meter macha lá. Fazer aquele trampinho que eu falei pra vocês. Tá lixando, colando os adesivos e invernizando. E depois eu volto aí pra tá mostrando o resultado final de como que ficou. Demorou, né, tropa? Aí, rapaziada. Dá uma olhada. Não aguentei a ansiedade. Falei pra vocês que eu ia só tá finalizando ali a tampinha de invernizar. E aí, eu ia tá mostrando pra vocês. Eu já finalizei ela de invernizar. Já coloquei as tampas. Já coloquei o motor na bicicleta. Já liguei todos os cabos. Já fiz tudo o acabamento. Pega a visão. Já tá tudo ligado, mano. Só tá faltando. Colocar agora o par de roda. Que vocês virem aí no vídeo que já tá pronto, né, tropa? Porque o binzão já alinhou a coroa, tudo. Falta o parzinho de roda. Regular freio. Regular freio. Colocar o esticador de corrente. Passar a corrente. E já era, mano. A nave tá ligando. Não aguentei de ansiedade. Ah, e eu tô esperando também, tropinha. O tanquinho. Que eu mandei fazer uns trampinhos aí diferenciados. Se é que vocês me entendem. Se acompanha o canal, tá ligado. Já sabe o que eu vou fazer. Não esquenta a cabeça que logo menos tem novidade. Mas é isso, tropinha. A baiquinha tá ficando como? Fila é zona, mano. Tô achando ela muito bonita, tá ligado? Tô gostando demais de montar esse projeto. Tá me agradando muito. E vamos ver quando chegar a surpresinha, né? O que é que vai ficar, né? Esperar pra ver. Mas é isso, tropa. Não aguentei de segurar a ansiedade. Perdão. Já tive que montar já. Ah, deixa eu mostrar aqui do outro lado pra vocês, ó. Olha aí. Dá uma olhada aí, tropa. Pra decidir também. Pá, envernizadinho. De jeito que tem que ser. Resta aí os polimentinhos. Bagulho que ficou da hora, mano. O projetinho tá pesado. O baiquinha tá bonita demais. Vocês já viram e eu jogar as rodinhas aqui nela. Isso é louco. Essa bike vai dar outra cara pra ela. A bike, nos mínimos detalhes, tropinha. Tá vendo? Fazendo tudo combinando, mano. O bagulho, o barco branquinho. Vocês vão ver o pneu ali, a roda. O bagulho vai ficar da hora. Fechou? Então é isso, minha tropa. Então é isso, minha rapaziada. Logo menos, trago mais vídeos aí pra vocês. Das atualizações dessa nave, certo? Assim que chegar o tanque. Finalizar tudo mais. Se vocês quiserem também, né? Gravo aí pra vocês o videozinho. Tá ligado, tropa? Da gente finalizando as revisões dela aí. Botando ela pra andar. Também tem a baiquinha verde ali, tá ligado, mano? Baiquinha verde de água aí. Pra quem acompanhou montando no canal. Também tá faltando só a última revisãozinha nela. Pra já finalizar. Passar a corrente. Colocar as esticadoras paradinhas ali. A última revisão. Já fazia aí a revisão dessas duas naves aí também. Já põe elas pra rodagem. Porque afinal essas naves aí, tá ligado, tropa? Elas tá vindo aí pra mim fazer uma paragem diferenciada aí pra vocês. Tá ligado? Nunca ninguém fez isso antes. Conteúdo de motorizado, tá ligado, mano? Já fizeram com moto, carro, essas caminhadas assim. Mas de motorizado eu nunca vi ninguém fazendo isso que eu vou estar fazendo antes. Então aguardem novidades. Tá ligado, né, papai? É a zero um. Não tem conversa, tropa. Nós sempre vem inovando. Sempre tendo ideias novas aí, graças a Deus. E podendo principalmente aí, tá ligado? Tá ajudando aí nosso público, ajudando vocês que sonham, tá ligado? E é macho, mano. Não vou falar muito não, senão vai ficar muito na cara. Rapaziada, vocês gostaram, mano? Deixa o likezão pra tá fortalecendo nós. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa aí também se vocês querem ver o resto desse projetinho aí também, tropa. Vocês querem que eu gravo aí finalizando tudo pra finalizar outro ali também. Deixar o bagulho aí. Pelúcia, certo? Então é macho. Também, primeiro link aqui na descrição. Link da açãozinha da Xumbi. Então já corre lá, participa aqui, mano. Bike tá praticamente de graça. R$0,35. Frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. E essa nave vai ser sua, meu parceiro. Quero tá ligando pra você. Então é macho, mano. Tamo juntão. Tropa, é nóis. Até o próximo vídeo.